Não consegui, porque eu levei uma bomba na região dos rins, levei uma bomba já, e daí eu estava com a minha bandeira amarrada aqui, que eu falei para você que era gigantesca a minha bandeira, estava amarrada aqui assim, e caíram duas bombas aqui atrás. Eu fui fazendo assim para tentar atirar, ela me queimou inteirinha nas costas, ela foi queimando, derretendo a bandeira, e ela acabou escurrando... Alguém atirou bomba pelas costas em você? Pelas costas, pelas costas. Dentro do Congresso Nacional. Isso, isso, lá dentro. Aí o que aconteceu? Eu já tenho problema alérgico, já estava com bastante pigarro, por conta das... já tinham algumas bombas ali, mas poucas. Aí foi contido. Aí eu... quando eu fiz assim, elas estouraram na região do ouvido. E aí a cabeça... e eu caí de frente. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é muito importante. Já de cara eu falo que é importante. Vale a pena vocês assistirem até o final. Vai ser um vídeo longo, né? Mas coloca ali na velocidade, clica ali naquela configuraçãozinha. Coloca na velocidade 1.5 para vocês conseguirem assistir o vídeo todo. Pessoal, assista o vídeo. É importante, né? E é triste em alguns momentos, mas a gente ainda tem alguma esperança de que as coisas possam melhorar para o nosso país e para essas pessoas que foram presas e estão sendo condenadas a 17 anos de prisão por estarem em um local. Porque a gente não tem imagens, não tem foto dos presos que quebraram, né? Porque os que quebraram estavam com a camisa no rosto e eles quebraram e fugiram. A gente viu vídeo de um falando, olha, pode fazer o depósito que o serviço já está pronto, né? Mandando o áudio ali. Então a gente sabe que quem fez a verdadeira ruaça simplesmente desapareceram e aí ficaram aí os bois de piranha, né? A expectativa de liberdade que é a minha também, ao promover essas entrevistas e todo o trabalho que eu faço e todas as defesas do respeito às leis que eu faço. Expectativa de que se restabeleça o estado de direito e que as pessoas sejam julgadas conforme suas condutas reais e não crimes imaginários, junto a pessoas que sequer conheciam como se fosse uma associação criminosa armada, sendo que não foi apreendida arma alguma. Aliás, as poucas armas apreendidas de estilingues, bolinhas de gude, pés de cabra, com infiltrados, nunca mais apareceram, porque os infiltrados estranhamente foram liberados depois de presos naquele dia. Me conta como que você chegou à Brasília, qual foi a tua participação lá e como que você acabou presa por sete meses, né? Que você ficou presa em Brasília. Sete meses eu fiquei presa. Isso. Então, eu fui a convite de amigos, né? Fiquei sabendo da manifestação e por ser em Brasília, sou brasileira, amo o meu país e resolvi ir até Brasília. Eu sou cristã, eu sou evangélica e tenho a minha fé em Deus, né? E aí resolvi ir para lá. Eu estava de férias, eu sou corretora de imóveis, estava de férias, né? Fui dar uma... Também ia passar por Minas Gerais, por ser próximo. Fui de ônibus, né? Fui com o pessoal daqui de Ponta Grossa. E aí fui participar dessa manifestação pacífica, né? Se fosse. O contrário, jamais participaria, né? Aí fui e no dia 8 de janeiro fomos todos escoltados até a Praça dos Três Poderes por policiais, outros carros. Fui com a minha bandeira, que ela é gigantesca, a minha bandeira. Era, né? E aí fomos escoltados, chegamos lá, passei por revista policial, fiquei uma meia hora na fila, tinha muitas pessoas. Deixa eu te cortar um pouquinho isso, vários dos preços que eu entrevistei relatam, eu passei por revista, isso aconteceu para quem ia do QG até a Praça dos Três Poderes. Exatamente. Corria aquela distância de 8 quilômetros a pé. 8 quilômetros a pé. E quando você diz escoltados, é isso, você fez esse caminho também, você de fato estava lá no QG e foi junto com o pessoal para a manifestação no dia 8. Sim, uma manifestação lindíssima, lindíssima. E aí cheguei lá, fui revistada por uma mulher, policial mulher, tirei tudo da minha mochila, brincaram comigo que tinha muito chocolate, tinha coca, tinha uma bíblia, uma bandeira e uma garrafinha de água na mão. Aí fui revistada, ainda ofereci chocolate para os policiais, me senti assim, muito segura, até porque, inclusive, eu não sabia para que lado eu deveria ir. Nós fomos encaminhados até onde deveríamos ir pelos próprios policiais. então, realmente assim, às vezes a gente para e volta no tempo e dá um nó na cabeça da gente, porque a gente não entende realmente o que aconteceu, sabe? Aí nós fomos para lá e ali eu estava com famílias, tinha cachorro, tinham mulheres grávidas, tinham famílias inteiras ali. Muitos idosos também, né? Pessoas que... Idosos, muitos idosos, muitos idosos mesmo. Eu fiquei ao lado de uma senhora idosa, conversando o tempo com ela ali, eu não sei te dizer nem de onde ela era, mas aí fiquei, aí como eu gosto de filmar, eu saí filmar, filmar, fotografar, é muito bonito ali, né? Então, eu fui tirar fotos e saí filmando. E aí, o que me chamou a atenção foram as pessoas se aproximando, né? Porque elas vinham dos dois lados. Então, aí eu fui filmar, fui filmar. Aí, de repente, quando eu já estava filmando certo tempo, começaram a fugir bombas, do nada, assim. Dois helicópteros, né? Tinha dois helicópteros da polícia sobrevoando. Aí que eu olhei, eu olhei para o alto, assim, filmei, inclusive, aí tinha um helicóptero se aproximando e lançando bombas nas pessoas. Do nada. Aí, houve aquela correria, eu fui pisoteada, eu caí. E aí, aquela multidão, quando eu levantei, tonta, assim, eu levei algumas bombas nos pés e aí, aquela multidão torrendo, né? Aí você, quando você está em estado de... De euforia, né? De nervosismo. De euforia, você não sabe nem para onde você está correndo. Então, na realidade, é essa. E aí, eu vi uma senhora com a perna machucada, que ela tinha levado uma bala de borracha. Tiro, eu acho. Porque do helicóptero, pelos relatos, além de jogar bomba, os policiais atiravam nas pessoas com balas de borracha, mirando nas pessoas mesmo. Isso. Aí, ela correu, ela saiu, né? Com o pessoal e eu fiquei por ali. Aí, aquela multidão, 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 eu corri junto com a multidão. E nisso, você tinha se perdido dos amigos? Estava sozinha? Ah, me perdi dos amigos, perdi minha mochila, que tinha dinheiro dentro, tinha power bank, tinham coisas de valor dentro, coisas sentimentais minhas, tinha muita roupa, que eu levei esportiva, que eu tinha, nem cheguei a usar, ficou dentro. Mas é assim, coisa material, você recupera, isso não é o importante, né? Só para relatar. Aí, corri, para minha surpresa, as pessoas, quando nós chegamos ali, ali na frente, as portas estavam abertas, e quero deixar isso bem claro, estavam cheias de policiais, e os próprios policiais sinalizavam para a gente entrar. Tem muita imagem mostrando isso, muita gente filmou, e essas imagens rodaram as redes sociais, e estão nos processos também, inclusive, as defesas tentaram mostrar isso, mas parece que os julgadores não querem ouvir as defesas. É, então, eles estavam ali, eles convidavam, e aí, você tinha uma escolha, ou você ficava lá fora tomando bombas, ou você, você era escoltada por isso, eu fui escoltada, eu fiz, eu paguei um rapaz de TI, ele fez todo o meu trajeto, então, todo o meu trajeto, eu estou com policiais. Aí, eles que me encaminharam lá para dentro, como outras pessoas também, aí, eu comecei a chorar, eu estava nervosa, outras pessoas chorando também, aí, nós entramos, quando eu vi os policiais, aquilo me deu uma certa paz, porque, eles vão, eles falaram que eles iam resolver, proteção, nós vamos resolver o que está ali fora, vamos ver o que está acontecendo, vocês têm que entrar, entrar para se proteger, senão, vocês falavam isso? Sim, convidaram, sim, eu conversei com os policiais, entramos, subimos, subimos as duas escadas, hoje, eu sei, que eu estava num lugar chamado Salão Verde, da Câmara, entrei, isso, entrei, sentei lá, os policiais ali com a gente, conversando, tal, falando, se acalmem, se acalmem, fiquem quietos, e fiquem todos sentados aqui, podem ficar, que logo, logo se resolve lá fora, e vocês vão poder sair em segurança, sentamos, sentamos, cantamos, oramos, nos assustamos, com tanta bomba lá fora, tentando, várias vezes, por várias vezes, eu fui perto do vidro, para ver o que estava acontecendo lá fora, então, era muita bomba, era muita bomba, aquela fumaça subia, aí, de repente, ali, algumas bombas aconteceram ali dentro, os policiais novamente se aproximaram, calma, 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 a gente já está resolvendo isso, fiquem aqui, que está tudo tranquilo, ficamos ali, aí, inclusive, eu sou cantora, e quando eu estou nervosa, eu, eu, o que eu vou buscar? eu vou buscar meu Deus, eu comecei a cantar, por mais que não ouvissem, naquele momento, mas eu estava em sintonia com, com aquilo que eu acredito, Deus, a minha fé, e aí, ficamos ali, ficamos ali, sentados, aí, eu vi um grupo de policiais, mais tarde, ali, na frente de uma porta, e eu me aproximei, porque eles estavam conversando com as pessoas, tinha um, na escadaria, encheu de policial, estava cheio de policial, Cristina, aí, na frente daquela porta, tinha demarcadores, assim, e aí, tinha um policial ali, eles tinham um escudo, né, aquela, aquela, aquele capaceito deles, aquela proteção, aquela viseira, né, aquela proteção, e ele estava falando com as pessoas, eu me levantei e tal, e fui lá, me aproximei, para ver o que que era aquele grupo, estava conversando, e ele falava para o grupo, olha, só isso aqui, ele batia com o, o turno dele, é só isso aqui, que impede vocês, querem entrar, entrem, ó, é só isso aqui, ele batia com o turno dele, no, no demarcador, né, no escudo, isso, ele estava estimulando as pessoas a passarem aquela linha que demarcava, isso, quando eu olhei aquilo, eu, eu não sou boba, né, eu me assustei, eu dei as costas, e fui, para fazer uma ligação, né, fazer uma ligação, e eu não consegui, porque eu levei uma bomba, na região dos rins, levei uma bomba já, e daí, eu estava com a minha bandeira amarrada aqui, que eu falei para você, que era gigantesca a minha bandeira, estava amarrada aqui assim, e caíram duas bombas aqui atrás, que eu fui fazendo assim, para tentar atirar, ela me queimou inteirinha nas costas, ela foi queimando, derretendo a bandeira, e ela acabou esturando. Uma bomba pelas costas, em você. Pelas costas, pelas costas, dentro do Congresso Nacional. Isso, isso, lá dentro. Aí, o que que aconteceu? Eu já tenho problema alérgico, já estava com bastante pigarro, por conta das, já tinham algumas bombas ali, mas poucas, aí foi contido, aí, eu, quando eu fiz assim, elas estouraram na região do ouvido, e aí, a cabeça, e eu caí de frente. Quando eu caí de frente, quem me contou isso, foi a pessoa que me salvou. Eu desmaiei, eu bati o nariz, me machuquei, estava bem, bem machucada, bem ferida. Foi uma, um dos, dos rapazes que estava lá, um dos manifestantes pacíficos, ele me puxou, pela camiseta, e ele estava me levando, e ele disse que, ele levou uma coronhada aqui, aqui. Ele estava com o supercílio aqui, a rosta dele toda ensanguentada, eu não sei quem é esse rapaz, ele que me socorreu, porque ele disse que o policial ia colocar o pé nas minhas costas, e estava com um negócio de choque, e ele me, eu levei muito spray de pimenta dentro da garganta, e nos olhos. Eu não enxerguei durante um mês, fiquei surda durante dois meses, e eu vomitei líquido preto. Eu vomitava de madrugada lá, tinha algumas pessoas que viam eu vomitando muito de madrugada, então, era um líquido preto. Isso já no presídio, né? Dentro de mim. Isso lá, preto. Aí, depois dali, nós fomos para um outro lugar lá, para tentar nos proteger, mas fomos encontrados, e aí as bombas começaram de novo em cima da gente. Do meu lado, eu lembro que tinha uma mulher grávida, uma mocinha grávida, da esse rapaz com o rosto todo ensanguentado, tentando, né? Aí eles correram para um lado, eu corri na direção, na direção, assim, do, da, da, é um vidro verde, um vidro verde que tem ali, então eu fui, assim, correndo, me abaixando, assim, me arrastando e levando bomba, porque as bombas não paravam. Tudo dentro do prédio, dentro do prédio do congresso, os policiais soltando bomba em cima das pessoas que estavam ali pacificamente. Bomba, bomba, não parava. Muita gente machucada, muita gente sangrando. Vinha, vinha a bomba de baixo e vinha a bomba de cima, porque tem aquele gradil, então elas, as fumaças subiam e vinha a bomba, tinha muita bomba lá embaixo, pelo que, né? E ali, né? Aí eu corri e me escondi atrás de duas, duas lixeiras. As bombas eram lançadas numa porta de vidro que dá lá para o plenário do Senado, eram lançadas lá, repicavam, estouravam, estouravam nos meus pés. E ali... Inclusive, eu vi relatos de outros entrevistados que essas bombas provocaram, quebraram muitos vidros. Essas bombas é que provocaram o quebra dos vidros internos do Senado e da Câmara. Sim. Esse vidro, inclusive, essa porta de vidro, quando estourou, ela esmigalhou em tempinho, ela estourou. Ninguém quebrou. Quem quebrou foram as bombas. os tais 30 milhões de prejuízos que eles alegam, uma grande parte deveria ser paga pelos policiais que agiram de forma incorreta contra pessoas que não estavam quebrando nem agredindo ninguém, estavam ali pacificamente, pelo menos pelo teu relato, e eles agindo com força e com violência para conter o que não precisava ser contido. Aham. E aí, essa porta, ela estourou. Aí, teve um rapaz que ele estava vestido como bombeiro, assim. Estava vestido como bombeiro. Ele veio e ele estava com uma mangueira na mão. e ele molhou, molhou lá. Por quê? Porque as pessoas iam morrer. Todo mundo ia morrer, ali. Porque não tinha como conter aquela fumaça. Então, eu vi essa pessoa, parecia um rapaz do corpo de bombeiros. Ele fez a função dele, na realidade, se ele é do corpo de bombeiros, ele fez o que um... Ele jogou água para dissipar aquela fumaça de grácia naquele morreiro. Isso. Inclusive, eu vomitei, eu me molhei com o próprio vômito. Eu tomei água do chão, porque não tinha água para... Eu molhei o meu rosto. Estava nojento. É, nojento, mas é sobrevivência, né? Eu tinha que... Eu estava com a queira tudo seco e eu vomitava e me afogava. Aí, era muito... Continuaram as bombas, continuaram. Continuaram mesmo com o rapaz com a mangueira, que lá a porta estourou. Aí, eu lembro que eu apaguei. Eu apaguei por um tempo ali. Eu não conseguia... Você não tinha quase consciência. Nem raciocinar, né? Nem raciocinar. Então, eu peguei e deitei. Esse rapaz, ele pegou uma senhora. Ele salvou uma senhora. Hoje, eu sei quem é ela, né? O rapaz do bombeiro? O rapaz do bombeiro. Ele pegou essa senhora, que ela estava entre aquelas portas ali de saída. Ela estava ali, com as mãos nos olhos. Então, ele chamou ela para sair, que tinha que sair dali, né? Porque eles continuaram soltando bombas. E aí, eles viram minhas pernas e eles me tiraram dali. Aí, ele nos levou até o plenário do Senado. Não foi nada depredado lá. Lá estava intacto. As pessoas estavam... A própria perícia do Senado diz isso. Não teve uma única avaria no Senado. Eles encontraram um microfônico, faltando um parafuso. Que eles não sabem nem dizer se foi no dia 8 ou se já era alguma coisa que tinha acontecido antes. E aí, quer dizer, realmente, não teve nada. Mas teve 38 pessoas presas no plenário do Senado, né? 38 pessoas presas, sim. E aí, as imagens do Senado, que foram as únicas imagens liberadas para os advogados de defesa, mas que a gente já mostrou, eu já mostrei, inclusive, aqui em entrevistas a outras pessoas que foram presas no plenário do Senado, onde estava também o Clezão, né? O Clezão também foi preso nessa leva. Essas imagens mostram que aquelas 38 pessoas que estavam ali estavam conversando com os policiais, tirando foto com os policiais, muitas de joelho, rezando a maior parte do tempo, pacificamente sentadas nas poltronas lá dos senadores, mas, enfim, não houve depredação, de fato, ali não registrado pelas câmeras. Não, de forma alguma. Sim, tudo intacto. Eu mesma sou uma das pessoas que estava com policiais ali o tempo todo, conversei muito com eles, inclusive, eu relatei o nome de um deles, que foi uma das pessoas que eu mais conversei ali dentro, que é o Wallace, né? Que, inclusive, também foi usado como deboche, expuseram minha imagem como deboche no YouTube, Instagram, né? Além do que aquilo que a gente está passando, ainda houve mais... É o crime de calúnia, difamação e injúria que alguns youtubers aí, para ganhar like e pics, estão fazendo. Já vão responder, porque já tem muito advogado acionando na justiça também. Com certeza. Então, o policial Wallace, ele me levou até um lugar ali chamado Cafeteria, Ele me deu água, ele ficou conversando comigo ali o tempo todo, eu estava muito nervosa e eu disse para ele que eu queria sair, né? Eu quero sair daqui, o senhor nos tira daqui, em segurança policial, nós estamos aqui nessa manifestação pacífica e a gente não está entendendo o que está acontecendo lá fora, mas a gente precisa sair, nos tira daqui, por favor, nos tira daqui. Aí ele disse assim que ele iria atirar, em segurança, todos, todos em segurança. Daí eu fui lá para dentro novamente, dobrei os joelhos por várias vezes, orei, não conversei com ninguém assim, só com policiais mesmo, né? Mas tinham as pessoas ali, a gente estava orando, outras estavam falando, algumas coisas e ficamos ali. Aí eles pediram para a gente esperar que eles iriam só anotar os nossos nomes e iriam nos tirar, ninguém deu voz de prisão em nenhum momento, nem o policial deu voz de prisão, pelo contrário. Mas em determinado momento vocês foram levados para o subsolo, né? Para a garagem do Senado. Aí fomos, isso. Aí eles falaram assim, olha, a gente vai levar vocês lá para o subsolo, vamos ter que sair daqui e vamos anotar o nome de vocês e daí vamos liberar vocês. Foi isso que eles falaram. Eu participei do primeiro grupo, né? Fui eu e mais algumas mulheres e um pastor que desceu. Aí eu sei que ele é pastor porque os policiais chamavam ele de pastor o tempo todo. Aí descemos pelos, fomos encaminhados pelos policiais até o subsolo, pediram para a gente deixar o celular numa mesinha, tirar o celular da gente e pediram para a gente tirar tudo que... Eu tinha só uma pochete, né? Que a mochila eu perdi. Então eu tirei ali a carteira, abri e tal. A Bíblia também foi embora. Aí tinha a minha bandeira nas costas, ficou nas costas. Eles, tipo assim, eles revistaram a gente ali novamente. Viram que a gente, né? Que a gente tinha, que a gente não tinha. Anotaram, né? Os nossos pertences. Nenhuma arma. Nenhuma arma. Como lá fora também não, né? Tinha chocolate e outras coisas. E aí eles anotaram realmente os nossos nomes e pediram para a gente esperar. Aí nós ficamos sentados no chão, não tinham de sentar. Ficamos sentados, eles nos levaram para outro lugar. Só que, Cristina, uma coisa que me chama a atenção é que ali junto comigo, eu socorri uma moça que estava do meu lado, que ela teve um ataque. Simulou um ataque. E aí ela simulou um ataque e tal. E aí eu vou citar algo aqui. Ela tinha uma pulseira, realmente, uma pulseira branca. Sabe quando você vai em boate, assim, que eles colocam aquelas pulseiras? Ela realmente tinha uma pulseira. Para identificar as pessoas, né? Isso, 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 por que que me chamou a atenção? Porque realmente eu sou muito observadora. E aí lá, quando nós estávamos dentro do presídio, eles comentavam muito dessa pulseirinha, que quem foi liberado tinha uma identificação. E essa moça... Infiltrados, talvez, né? Os infiltrados para serem identificados pelos policiais. Exatamente, essa moça, ela passou mal e ela foi retirada ali do local. Ela foi retirada, foi... Ah, eu socorrei a moça. Não vimos mais. Vimos essa moça... Um detalhe que eu vou acrescentar aqui, porque já ouvi de outros presos dessa mesma leva, dos 38 presos no plenário do Senado, onde, repito, nada foi depredado, segundo a própria perícia. O Clezão, nessa noite, já passou mal. Nesse chão de cimento do subsolo do Senado, onde vocês foram obrigados a passar a madrugada inteira. Exatamente. Sem alimento, sem água, sem nenhum atendimento. Sem ir no banheiro, sem nada. O que me relatou isso foi uma estudante de medicina, que foi presa junto com vocês, e ela disse que ela foi prestar algum atendimento para ele, embora não tivesse nenhum equipamento ali, e foi recriminada pelo policial legislativo. Exatamente. E ela disse, só que eu sou estudante de medicina, não posso me omitir, não posso deixar de prestar socorro. Isso vai contra tudo que eu acredito e tudo que eu aprendo na faculdade. E que aí o policial deixou ela atender ali, e ela disse que apoiou a cabeça do Clezão, ele já estava tendo um princípio de infarto ali, porque ele era cardíaco, hiperpenso, tinha muitos problemas de saúde. E essa moça, você está dizendo, com um suposto ataque ali, nervoso, sei lá, ela foi socorrida de pronto e foi embora. Bom, pessoal, esse relato aí, ele é forte. Isso aí pode, sim, dar alguma coisa, né? Porque, no mínimo, deve ter as imagens dessa mulher que saiu. E pela imagem dela, daria para chamar ela em uma CPI, para saber por que ela foi liberada e as outras pessoas não foram liberadas. porque deve ter muitas testemunhas que viu essa mulher sendo liberada, né? E aí, isso daí poderia acarretar uma derrubada gigantesca ali em Brasília, hein? A carretaria em queda, sim, de escadinha, né? É muito forte esse depoimento. Se vocês quiserem continuar assistindo lá, no Gazeta do Povo, ó, para aqui nos 20 minutos, 22 minutos, e continue assistindo lá para... Como créditos, né, pessoal? Termina de assistir lá a outra metade, ou então, assiste até aqui, daqui a pouco, né? Depois, mais tarde. Vai lá no canal Gazeta do Povo, coloca lá nos 20 minutos, vocês vão conseguir ver toda a entrevista completa, entrevista, depoimento, porque é uma hora de depoimento ali, né? Então, não daria para eu colocar tudo aqui para vocês, mas vale a pena vocês verem o restante, né? Acredito que quem ficou até aqui vai comentar aí que valeu a pena, que eu falei no começo que ia valer a pena vocês assistirem tudo isso para saber mais um pedaço das verdades que tem que ser dita, tem que ser exposta a isso, tem que ser exposto. O ruim é que o público militante não vai conseguir assistir, né, porque eles só dão moral para aquela mídia lá. Seria interessante se alguém fizesse alguns cortes desse depoimento aí para jogar isso na internet de alguma forma, né? Para que, de alguma forma, milhares de pessoas consigam ver esse depoimento dessa mulher aí que, se investigar, vai achar alguma coisa. Se investigar, vai cair gente aí, hein? vai cair gente porque a mulher ela tinha uma pulseira simulou que estava passando mal e no dia seguinte ela foi liberada. Tem coelho como é que é? Tem caroço nesse angufo, né? Tem coelho nessa cartola aí. Tem caroço nesse angufo e tem coelho nessa cartola. O negócio aí está sinistro, né? Está complicado. Eu fico também achando incrível, gente, os policiais jogar aí bomba, né? Nas costas da mulher é muita covardia, né? Vendo a mulher de costas ali sabendo jogam a bomba de gás, né? Bomba de gás nas costas da pessoa. Isso aí é coisa de covarde, né? Sinceramente, olha. Eu acho que não precisaria, né? Você joga em quem está indo de confronto, né? A pessoa está indo em confronto beleza vai lá faz o seu seu papel agora a pessoa está voltando de costas correndo, né? Faz uma coisa dessa que quem está recuando, né? É covardia, né, gente? Pessoa está recuando ela não está te encarando ela não está indo para o confronto ela começa a recuar você vai e agride a pessoa pelas costas isso para mim é atitude bem covarde infelizmente e aí a gente vendo o relato dela não deve ter imagens dela quebrando nada ela não tem cara não quem tem quem é malandro quem é bandido tem a cara de bandido tem ou não tem, gente? o que vocês acham do pessoal aí? olha para a cara deles tem ou não tem cara de bandido o bandido ele tem cara de bandido o cara da Lava Jato tem cara de bandido tem cara de quem não vale nada olha esse governador que foi solto aí foi condenado a 400 anos o cara tem ou não tem a cara de quem não vale nada a cara de bandido né? tem, gente tem o cara foi julgado em todas as instâncias possíveis condenado a 400 anos e acabou sendo liberto liberto aí até sem tornozeleiro o cara vai virar coach de político vai ensinar o que? vai ensinar os políticos a roubar o cara roubou e vai virar coach de político ele vai ensinar o que? vai ensinar a roubar né, gente? infelizmente e aí o povo continua votando nesses caras aí corruptos né? espero que esperamos aí que o povo acorde nas próximas aí pra colocar alguém lá que possa fazer algum bem aí pra sociedade porque até o momento tá tá complicada a situação, né?